Neste vídeo aqui eu venho te indicar um livro de Sistemas de Comunicação dos autores Heikin e Mohr. É um assunto que eu gosto bastante, o assunto de Engenharia Eletrônica, que eu vi quando estava na faculdade e continuo achando bem interessante. Confesso até que se tivesse mais tempo disponível, se tivesse, digamos assim, com a vida ganha, esse seria um assunto que eu iria pegar para estudar, com esse livro principalmente. Então, neste vídeo aqui eu vou te mostrar o que tem dentro desse livro, o que é o conteúdo que ele traz e o que eu achei. E já adianto que aqui na descrição você vai encontrar o link de afiliado para este livro na Amazon, aí você vai poder ver quanto que está o livro, ver se faz sentido para você comprar. Então vamos começar aqui. Aqui no capítulo 1, é um capítulo bem breve que ele fala o que é essa parte de comunicação que em muitas partes, em muitas outras vezes, é chamado com razão de telecomunicação. Então, aqui quando a gente fala comunicação, é comunicação na engenharia, bem diferente de o que o pessoal estuda numa faculdade de comunicação. Então, aí ele explica aqui, como que eu tenho um sistema de comunicação, tem a fonte de informação, tem o transmissor, tem o canal, aqui ele já vai com essa explicação. Então aqui, para quem é da engenharia, essa explicação eu gostei bastante. Não é uma explicação que seria muito adequada para o público geral, falar assim, ah, isso aqui que eu estudo na faculdade. Seria complicado, mas assim, para quem já está no ambiente, já passou por uma série de matérias mais introdutórias, mais fundamentais, eu acredito que isso dá um background bem forte. Aí ele explica aqui, comunicações analógicas, comunicações digitais, qual que é o foco do livro, que é mais na camada física. Ele fala aqui de camadas do modelo OSI, aqui de comunicação de uma forma mais completa. Aí ele ilustra aqui, uma comunicação sem fio, transmissão de rádio, aqui, componentes podem ser usados aqui, a fonte de informação, que pode ser um microfone, pilha de protocolos, aí depois modulador, modulação em amplitude, modulação em frequência, conversão ascendente para mudar a frequência, filtro e antena. Estágio RF, né? Aí ele mostra várias outras possibilidades aqui, ó. Com o receptor de rádio, como que seria do outro lado? Aqui precisamos de uma antena, aí depois um amplificador, aí depois um conversor para uma frequência mais baixa, depois demodulador, sincronização, compensação do canal e pilha de protocolos e aí a informação está recuperada. Então seria, por exemplo, o seu receptor de rádio. Receptor de rádio, transmissor de rádio, assim, são exemplos que tornam mais simples a explicação, o que é um sistema de comunicação. Mas isso aqui, tudo que é explicado aqui, serve para comunicação de forma mais geral. Por exemplo, se você tem um mouse sem fio, aí tem uma comunicação que é de curta distância. Se você tem comunicação com satélite, se você tem a comunicação do celular com a torre de telefonia, se você tem a câmera que é sem fio, aí precisa de alguma forma de comunicar lá com o aparelho central, o aparelho de internet, modem, roteador, tudo isso é um, todos esses são exemplos de sistemas de comunicação embasados na teoria explicada aqui. Aí para o capítulo 2, aqui no capítulo 2, ele dá a base matemática para estes sistemas, começando com a transformada de Fourier. Quem já estudou a transformada de Fourier na engenharia sabe que não dá para falar de sistemas de comunicação, de controle, de várias coisas assim, sem utilizar essas transformadas de Laplace e Fourier, no caso de comunicações, mais a de Fourier. Fourier foi um matemático lá do século XVIII, da época da Revolução Francesa e tal. Ele desenvolveu uma série de... conceitos matemáticos que não são muito úteis hoje, que ele provavelmente nem imaginou o legado. Mas aí, aqui nesse capítulo 2, você tem uma base matemática para lidar com o que vem pela frente, representação de sinais e sistemas, você estudar as coisas no domínio da frequência, convolução, aqui, delta de Dirac, transformadas de Fourier de sinais periódicos, causalidade, resposta em frequência, link de comunicação aqui. É um capítulo bem longo, porque isso aqui é uma coisa bem importante ser estudada e que demora para você aprender. Aí, indo para o capítulo 3, deixa eu passar aqui, deixa eu aproveitar e mostrar aqui uma parte de exercícios aqui, deixa eu verificar se tem respostas no final aqui, nos apêndices. Tem glossário, apêndice. Não, aparentemente, não tem respostas para os exercícios. Mas, a minha opinião é que um livro, ele permite que você estude bastante, aprenda bastante, mesmo que não tenha resposta aos exercícios, porque existem exemplos resolvidos, todas essas coisas, né? Ainda para o capítulo 3, olha só, modulação em amplitude. Modulação é o processo de fazer com que um sinal em baixa frequência, ele seja transformado em outro sinal, em uma frequência mais alta, que seja possível de ser transmitido num canal de comunicação, por meio do espaço aberto, com uma antena, ou com uma fibra óptica. Aí, eu acho que o modelo mais fácil de ser explicado, melhor que seja o primeiro para introduzir o conceito, é a modulação em amplitude, daquele rádio AM velho mesmo. Pela matemática, ser mais simples, e ser mais fácil de explicar os conceitos. Aí que ele explica aqui, como que isso funciona, tem toda essa parte aqui, modulação em amplitude. Aí ele mostra aqui os gráficos. Às vezes ele conta umas histórias aqui para contextualizar como que a coisa surgiu. Eu gosto disso, pelo menos. Aí, vem aqui. Ele traz alguns exemplos de circuitos que poderiam ser utilizados. Claro que isso aqui tem mais um caráter didático do que de mostrar uma receita pronta para você implementar. Claro que deveriam ser observadas outras coisas na hora de implementar, mas é mais como um aspecto didático. Ok, outro circuito, detector de envoltória. Aí aqui, ele explica várias coisas. Aindo para o capítulo 4, temos a modulação angular, que são dois tipos. Modulação em fase, modulação em frequência, dois tipos principais. Aí aqui ele desenvolve a teoria. É um tipo de modulação mais complicada de entender a teoria, o que está por trás, mas que costuma ser bem melhor. Tanto que você vê que a qualidade... Hoje não se usa tanto, mas se você pegar um receptor de rádio FM e ver a qualidade da música que vem, comparar com a qualidade da música que vinha no rádio AM, você via que a qualidade era bem diferente, o FM bem melhor. Mas M e FM não se resumem apenas a rádios, mas formas de modulação. E aqui o livro explica isso. Aqui é a modulação angular. Aqui exemplos, modulação em amplitude, só para comparar, não é uma modulação angular. Depois modulação em fase, e depois modulação em frequência, ou seja, o PM e o FM. Aí aqui... Todo o embasamento matemático aqui, necessário para entender isso. E não se assuste. Para entender como se desenvolve um sistema desse, para entender como funciona, não tem como fugir dessa matemática. por mais que seja tentador, seja legal, assim, ah, não, quero saber só das coisas na prática. Para você saber das coisas na prática, se for na engenharia de concepção mesmo, de desenvolvimento, você precisa saber disso, não tem como fugir. Aqui ele dá diagramas de bloco, para mostrar assim, ah, como que isso pode ser feito? Como que uma modulação, demodulação pode ser feita aqui, ó, numa comunicação, como modulação de ângulo. ruído de fase, ele explica várias coisas aqui, largura de banda, alguns circuitos possíveis, oscilador Hartley, que pode ser utilizado para geração de sinais FM. Como eu falei, tem um aspecto didático, não é livro de receitas. O que mais? PLL de segunda ordem. E fala de várias e várias coisas. Aí, como sempre, acaba com exercícios, o capítulo. Aí, capítulo 5, processos aleatórios. Processos estocásticos, também tem esse nome. Então, o que acontece é o seguinte, toda comunicação, por mais que os sinais sejam determinísticos, existe, por exemplo, o que eu estou falando aqui, eu planejei de alguma forma antes, então, você poderia dizer que é determinístico, mas, você pode analisar de um ponto de vista, de encarar que isso é aleatório, que, do outro lado, você não sabe o que vai vir, então, é meio aleatório a mensagem, o ruído que vai ser adicionado à gravação deste vídeo, por exemplo, a interferência do ruído do ar-condicionado, é uma outra fonte de sinal aleatório. E, aqui, ele traz, primeiramente, a teoria matemática necessária para estudar isso, a teoria de probabilidade, é importante saber isso, para depois começar com variáveis aleatórias, e depois das variáveis aleatórias, o que que tem aqui? Processos aleatórios, também chamados de processos estocásticos. Isso aqui é uma parte, Nossa, aqui você tem muito cálculo para estudar, e que, assim, os sistemas de comunicação atuais não seriam o que são, se não fossem por esses desenvolvimentos aqui. Aí, vamos aqui para o capítulo 6, vamos ver o que que tem no capítulo 6. Ruído, aí ele já, como já teve esse background do capítulo 5, de processos estocásticos, aqui ele já mostra, ó, vamos aprender como estudar o efeito de ruído nesses sistemas de modulação em ondas contínuas, ou seja, amplitude modulada, frequência modulada, fase modulada. Então, por que que um é melhor que o outro com relação ao desempenho com ruído? Aí ele mostra aqui, tem toda a explicação aqui, com equações e tudo. Então, para quem quer entender a teoria de comunicação, esse livro aqui, olha, eu gostei bastante. Aí, capítulo 7, transição do analógico para o digital. Você sabe que muito que a gente usa hoje é digital, os aparelhos, comunicações digitais, ou seja, que nós transmitimos são zeros em um, zeros em um, e isso tem várias vantagens, só que para que seja entendido como utilizar as comunicações digitais, essa base mais clássica de como que são feitas as comunicações analógicas, daqui para essa parte aqui do livro, é bem importante para dar a substância do que vai ser utilizado depois, até porque o que é utilizado de técnica de comunicação digital, tem uma contraparte lá no mundo de comunicações analógicas. Então, do ponto de vista didático, faz todo sentido você estudar essa parte de sistema de comunicação analógico antes. aí ele explica que técnicas têm que ser empregadas para passar um sinal analógico, como por exemplo, eu estou gravando aqui a minha voz, é um sinal analógico por natureza, aí esse sinal, ao chegar na gravação, ele vai ser digital. Aí, o que acontece? Tem todo esse tratamento aqui e depois, no capítulo 8, vamos para o capítulo 8 aqui, transmissão digital em banda base, ou seja, em baixa frequência, é um conceito que eu não vou conseguir explicar aqui, mas assim, transmitindo os bits diretamente, aí depois, capítulo 9, transmissão, técnicas de transmissão, passa faixas digital, transmitindo em altas frequências, as vantagens e desvantagens aqui, tudo isso com gráficos, explicando tudo direitinho. Capítulo 10, que é o último, teoria da informação e codificação, que é essa parte em que é explicado como, digamos assim, como compactar a informação. Como, é o mesmo sistema, mesma ideia de pegar um arquivo lá no computador e compactar para ocupar menos espaço. E na comunicação, essa ideia pode ser empregada para menos informação, menos informação e menos volume, possa ser transmitida em menos tempo. Isso é fundamental para os sistemas de comunicação que nós temos hoje. Então, se você conhece este livro, tem algum comentário para dizer, deixe aqui nos comentários. Tem, como sempre, apêndices no final, dizendo coisas importantes, fórmulas importantes, tabelas matemáticas. Um livro aqui, muito bom, já está na quinta edição. Como eu falei, só não estudo mais ele, porque não tenho tempo suficiente para isso. Mas, aqui na descrição, eu vou deixar o link para você consultar lá na Amazon, ver qual que é o preço e comprar, caso seja seu interesse. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.